Bom dia a todos. É com satisfação que estou aqui falar-lhes desta vez sobre a segunda paixão minha além do crime organizado transnacional e o Estado de Direito. E vamos estabelecer as premissas conceptualmente, etc. E temos aqui a minha colega Marta Matiz e também especialista no assunto. Vou falar sobre o conceito do Estado de Direito e a sua relação com os outros assuntos de que vamos falar hoje, sobre as relações militares e as formas militares e civis de governação do setor da segurança em África. A questão é o que é o Estado de Direito e como se relaciona com esses outros conceitos que lhes podem ser úteis como líderes estratégicos para melhorar a segurança dos cidadãos no continente africano. Vou começar por dizer que, começando com o Estado de Direito, é um conceito importante na prática porque tem importância no forjar de relações entre civis e militares. e também em assegurar que a governação do setor da segurança nos diversos países acontece de maneira a assegurar em que a segurança é um bem público que é proporcionado aos cidadãos de acordo com as suas necessidades e a segurança nacional do país. Por outras palavras, o Estado de Direito é um elemento fundamental para o setor da segurança e as relações entre civis e militares, por isso devemos aprofundar os seus princípios e o seu processo. Os principais elementos estão aqui no slide, já sabem o que significa o Estado de Direito, as pessoas são tratadas, impede igualdade e isto é estabelecido por lei. Aqueles que estão no poder político utilizam a lei para constrangir outros às vezes e não a eles próprios. Quanto ao processo, acho que isso ainda é mais importante como processo do que um princípio. O Estado de Direito não trata apenas de fazer cumprir a lei nos livros, é também a igualdade de todas as pessoas em termos da lei, uma coisa muito tangível. Construir ou desenvolver o Estado de Direito é um processo político que envolve o Estado, os serviços de segurança e os cidadãos. E depende das relações com confiança por parte dos cidadãos em relação ao governo. Isso deve acontecer com padrões nacionais, regionais e internacionais. Trata-se das regras do jogo. Tem que ser assegurada a igualdade de todos perante a lei na prática, não apenas em teoria. E deve haver um contrato social com os cidadãos de que falámos na semana passada. Eu tenho várias definições das Nações Unidas, da Ibrahim Foundation, de vários projetos de justiça. Se quiserem saber mais sobre a personalização deste conceito e em termos académicos. Os principais princípios quando se fala de Estado de Direito têm seis componentes. Um, os países com leis e políticas claras e robustas que sejam bem conhecidas e sejam coerentes. Às vezes, falamos de insegurança jurídica, que podemos antecipar quais são as consequências de um comportamento, desde que conheçamos aquilo que dizem a Constituição e a lei. Como a lei é aplicada, é importante para este conceito e prática. O conteúdo das leis, claro que também tem importância. O Estado de Direito oferece proteções e liberdades em pé de igualdade aos cidadãos. Há uma proporcionalidade também. O grau da punição tem que ser adequado ao crime. Alguns países africanos ratificaram convenções internacionais para aplicação destes princípios. Os direitos das pessoas, a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, que promove princípios do Estado de Direito, como igualdade e o exercício de liberdades. Os cidadãos sob o Estado de Direito têm acesso à justiça. E isso faz parte de vários elementos, o que se pode utilizar para resolver problemas que a pessoa possa ter como cidadão. Há várias opções que podem utilizar se tiverem um problema e se tiverem o conhecimento dos prós e dos contras, como o sistema judicial e mediações, etc. A maneira como as instituições devem operar é de uma maneira justa também, em que haver um equilíbrio dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial. Essas são ideias adotadas internacionalmente, mas o precedente em África está contido na agenda da União Africana 2063. Quanto ao Estado de Direito, vamos ver no próximo slide. Eu ligo como princípio prática a duas outras coisas importantes de que vamos falar. Vocês têm que dominar isso como líderes emergentes. A governação do setor da segurança e outras relações entre civis e militares. O primeiro, uma governação boa é um termo neste subconjunto. Tem que ter os mesmos padrões que os serviços públicos prestados, a prestação de serviços públicos. E também o setor, o controle civil do setor também está contemplado no Estado de Direito. Vemos esses princípios ali no Averde. Há um processo. Os serviços da segurança têm padrões e temos expectativas. Os vários géneros, idades e situações geográficas e setores são consultados quando são criadas estratégias sobre segurança estratégica. E há instituições de supervisão internas ou internas ativamente envolvidas nas políticas, na formulação de políticas e aplicação nesse aspecto. E há informações disponíveis sobre a qualidade dos serviços prestados. Temos também um processo em que temos governação sólida sobre segurança e os recursos são administrados de uma maneira adequada. Vamos ouvir falar sobre gestão dos recursos para o setor da segurança. Mas para lhes dar um exemplo de um país em que quando escutamos os seus representantes oficiais de instituições de supervisão descreverem o processo para o setor da segurança, eu ouvi isso bem articulado com os colegas com que trabalhamos na Zâmbia, por exemplo. Na Zâmbia, esses elementos que vêm a verde existem já instituídos e outras instituições-chave, ali a laranja, eles fazem o equilíbrio dos poderes para assegurar que a segurança seja prestada eficazmente. Na Zâmbia, durante a consideração das propostas de despesas orçamentais, eles baseiam-se nesse orçamento para a parte da segurança, como qualquer outro projeto de lei na Assembleia. E há um livro amarelo, literalmente, que é distribuído a todos os ministérios na Zâmbia, e isso é distribuído para que as informações sobre as verbas orçamentais estejam disponíveis às pessoas que façam parte desse processo de supervisão. Então, essa área é muito sensível para todos, para nós também, aqui nos Estados Unidos, já que essas compras é consul de um bem público. As compras fazem parte de uma licitação aberta, que é aprovada pelo Ministério da Justiça, e são rastreados pela auditoria independente do país. Então, isso existe a nível de vários ministérios durante a implementação dos gastos para esses contratos. Existe um relatório de auditoria que vai para uma comissão independente do parlamento, e o parlamento presta a supervisão para garantir que os processos de licitação foram seguidos. E as comissões de anticorrupção, entidades, sociedade civil, acompanham qualquer violação da lei que possa ter ocorrido ao longo do processo. Tudo isso corresponde às pessoas eleitas que garantem o funcionamento desses processos. Aqui temos as categorias, a governação, que envolve toda uma gama de diversas instituições em vários ramos do governo. Agora eu tenho somente quatro minutos. Temos que ir às relações entre o ramo civil e militar. Nós teremos mais oportunidade para falar sobre isso à tarde, mas em breve. Temos aqui alguns aspectos básicos sobre as relações civil-militar. Estado de direito e constitucionalismo encontram-se no cerne de boas relações nesse âmbito. O CMR, a relação civil-militar, também funciona no âmbito de delegação de autoridade. Os civis decidem a quem serão delegados, autoridades e o ramo militar é responsabilizado aos cidadãos. É a ideia básica de um sistema civil-militar que funciona bem, tudo gerido por mecanismos constitucionais, esse respeito pelo sistema existe graças a uma cultura de profissionalismo e uma cultura civil de como deveriam funcionar esses sistemas. As forças armadas proporcionam assessoria especializada, mas eles dependem também do input civil, que têm também autoridade para fazerem decisões políticas como bem público. Contudo, quando existe esse equilíbrio ideal, as forças armadas compartilham a sua assessoria com as decisões civis para proteger a população e o país, mas as forças armadas não são tão poderosas que possam utilizar os seus recursos de uma maneira não controlada para fazer o que os civis não querem que eu faça. O nosso website do ano passado, se forem lá, nós temos lá um diálogo interessante por parte do general Dan Kuala e das forças armadas da Malawi, que fala sobre esse modelo enraizado no Estado de Direito e relacionado à governação devido aos diversos mecanismos de responsabilização. Temos responsabilização vertical entre a cidadania e o governo, e o governo horizontal entre as diversas instituições do governo e os civis que delegam responsabilidade aos militares, os militares que são responsáveis das várias instituições, como as comissões do parlamento, e responsáveis também aos tribunais constitucionais, que estão sempre a examinar se o exercício, a implementação do poder militar está a seguir a lei, inclusive em épocas extraordinárias, como emergências. Temos também a Diagonal, que busca cada vez mais informação e fóruns para análise desses diversos elementos da relação política. Eu sei que no Colégio de Defesa, no Malawi, estão a criar cada vez mais módulos sobre a governação do setor de segurança, Estados de Direito, no âmbito do currículo e de várias instituições, e as instituições de PMI realizam um papel para reforçar essas relações de responsabilização, não só ensinar os militares a serem profissionais, mas para abrirem oportunidades nessas instituições para os civis que estão do outro lado, aqui das flechas, e para eles mesmos desenvolverem experiência ao trabalharem com seus colegas militares. No Colégio de Defesa da Nigéria, tem uma instituição que ensina os seus alunos sobre fiscalização legislativa e o controle por parte do civis sobre o setor de civil, sobre o setor militar e a colaboração entre as Forças Armadas e o Parlamento. E, assim, isso é estudado nesse Colégio de Defesa Nacional. As instituições, por exemplo, do PMI, aqueles que são capacitados ao longo da sua carreira, estudam como são as relações, qual a natureza das relações sadias. que garantem o profissionalismo. Já passou o tempo que eu tenho, eu vou deixar por aí, tendo lhes dado alguns exemplos do que se passa em muitos países africanos, como esses conceitos estão a ser operacionados na Zâmbia, Malaui, na Nigéria. E Senegal é, podemos destacar como um país em que há relações sadias nesse sentido, se viam militares. Isso foi verificado esse ano, durante as eleições. É um exemplo de outro princípio que, estando por fora de a política partidária, é um ponto-chave para as Forças Armadas. E o Senegal fizeram um bom trabalho nesse sentido durante as controvérsias de 2024. Isso não quer dizer que, como profissional do setor de segurança, não deveria estar em cima do processo político e o processo político e as consequências das suas ações como profissional.